Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu quero fazer um vídeo falando de um artista, de um dos artistas brasileiros que eu mais gosto. Está entre os meus preferidos, ao lado de Roberto Carlos, Raul Seixas, Tim Maia, que é o Zé Ramalho. Zé Ramalho é uma figura ímpar, um personagem único na história da música brasileira. Zé Ramalho nasceu no dia 3 de outubro de 1949, na cidade de Brejo da Cruz, na Paraíba. E desde cedo, o Zé Ramalho foi um apaixonado pela música. O pai dele era um celesteiro, e ele já pegou gosto pela música, principalmente influenciado por Beatles e por Jovem Guarda. Ele mesmo conta que a primeira vez que ouviu I Wanna Hold Your Hand, dos Beatles, a vida dele mudou. Depois ele fez, até chegou a fazer parte, na década de 60, de um grupo que cantava músicas da Jovem Guarda, do Renato e Seus Blue Caps, de toda aquela galera dos anos 60, naquele período em que a Jovem Guarda estava realmente estourada em todo o Brasil. Mas a carreira mesmo de Zé Ramalho só foi começar a ficar mais evidente, ou onde ele passou a ser mais conhecido, em meados da década de 70. Mais precisamente, em 1975, ele gravou o seu primeiro álbum, junto com o músico Lula Cortes, o álbum chamado Paebiru. Eu não tenho esse álbum na minha coleção, é um álbum bastante raro, ele até foi reeditado em CD e em LP, mas Reza a Lenda, que só foi 300 cópias foram feitas originalmente, e como teve uma enchente, que acabou em Recife, onde ficava a sede da gravadora Rosenblatt, e acabou inundando a sede. E justamente onde estavam essas cópias. Então, muitas dessas cópias se perderam. Então, quem tem essa cópia original de Paebiru, o colecionador que tenha, pede milhares de reais por elas. Então, é um álbum realmente muito difícil de encontrar. Em 1978, aí sim, Zé Ramalho começaria a sua carreira de verdade, digamos a carreira solo dele, gravando seu primeiro álbum, que é esse aqui, de 1978, somente intitulado Zé Ramalho. Aqui tem uma das músicas mais emblemáticas da carreira dele, que é Avorrai, que é uma música que ele fez em homenagem ao seu avô, que foi quem criou ele. Então, Avorrai é a junção das palavras avô e pai. Então, é uma música muito emocional, uma música muito bonita. Aqui também tem Chão de Giz, que é outra música que chama muita atenção também, pela letra, pela paixão que ele demonstra por uma mulher comprometida. Enfim, é uma letra com bastante versos inspirados. Enfim, é uma estreia para mostrar que Zé Ramalho realmente se tornaria um dos maiores da história da música brasileira. No ano seguinte, em 1979, Zé Ramalho gravou esse disco aqui, A Peleja do Diabo com o Dono do Céu. Aqui na capa, ele está ao lado do Zé do Caixão, figura conhecida do cinema brasileiro, um personagem também bastante histórico, e a capa ficou tudo a ver, né? O Zé Ramalho com o Zé do Caixão. Então, esse disco aqui também é muito legal. Aqui tem a música admirável, Gado Novo, que anos mais tarde, em 1996, faria parte da trilha sonora da novela Rei do Gado, né? Quem não conhece os versos, eu ouvi da de gado, né? Essa música é talvez um dos maiores, se não o maior hit da carreira do Zé Ramalho. Depois, viria o terceiro álbum aqui, intitulado A Terceira Lâmina, né? Também um álbum excelente, um álbum assim que tem músicas também que se destacaram, como a Canção Agalopada, por exemplo, né? Que é uma música bastante conhecida. Então, é um disco também que vale muito a pena, né? Zé Ramalho continuava fazendo discos excelentes e esse aqui não ficou atrás. Em 1982, vem esse aqui, o Força Verde, né? É um disco também bem legal, um disco histórico. Na verdade, essa versão aqui, eu até já mostrei em outro vídeo do meu canal, né? Essa versão aqui vem com o LP verde, originalmente, né? Na verdade, poucas cópias vieram com o LP verde, né? Depois, vieram o normal. Quem tem com o LP verde tem já uma raridade a mais, porque realmente esse disco aqui é bastante difícil de ser encontrado nessa edição. O próximo álbum do Zé Ramalho era esse aqui, o Orquídea Negra, de 1983. Também um álbum bem legal, né? O Zé Ramalho foi gravando todos os álbuns nesse período, não tem nenhum álbum fraco, todos são excelentes. Aqui tem músicas como Táxi Lunar, que também é bem legal, Filhos do Câncer. Enfim, mantendo a qualidade excelente que o Zé Ramalho teve praticamente ao longo de toda a sua carreira. Aqui, 1984, por aquelas que foram bem amadas, ou pra não dizer que não falei de rock, né? Um álbum de 1984 também bem legal, e que também é um marco na carreira de Zé Ramalho, né? Zé Ramalho lançava, nesse período, um disco atrás do outro, e sempre com altíssima qualidade. Depois, veio esse aqui, De Gosto, De Água e De Amigos. Aqui também tem um dos maiores, também fico na dúvida se não é o maior sucesso da carreira do Zé Ramalho, que é a música Mistérios da Meia-Noite, que foi trilha sonora na novela Rock Santeiro. Eu conheci Zé Ramalho justamente aqui, em 1985, ao assistir a novela Rock Santeiro, essa música aí se tornou conhecida no Brasil inteiro, então foi um destaque, né? Ela era referência ao lobisomem da novela, né? Que era interpretado, o personagem chamava-se Professor Astromar, né? E ele era apaixonado por uma dançarina de uma boate, interpretado pela Cláudia Raia, que era a Ninon, e ele sempre saía lá, né? À noite ela era meio aficionada no lobisomem, e essa música foi a trilha sonora daquela novela, que foi histórica, considerada por muitos, inclusive por mim, a melhor novela de todos os tempos. Zé Ramalho voltou em seguida com esse aqui, o Opus Visionário também, um álbum continuando a sua qualidade musical intacta, aqui ele fez um cover de uma versão, né, de um índio de Caetano Veloso, que também se destacou muito, então também continuava aí Zé Ramalho mantendo a sua sonoridade em alta. 1987 vem esse aqui, o Décimas de um Cantador, que também é um álbum bem legal, aqui também vem músicas que não foram tão destaque, não foram tão sucesso, mas continuavam fazendo o sucesso entre seus fãs. aí temos um pulo de cinco anos, até vir esse álbum aqui, o Zé Ramalho Frevoador, de 1992, que também teve uma música que acabou se tornando trilha sonora da novela Pedra Sobre Pedra, né, que é Entre a Serpente e a Estrela, né, foi uma música que se destacou também muito, se tornou um dos maiores sucessos, comercialmente falando, da carreira do Zé Ramalho. Após isso, Zé Ramalho gravou em 96 mais um álbum Cidades e Lendas, né, e em 97, aí sim, ele gravou o seu álbum de maior vendagem, esse aqui, o Antologia Acústica. Aqui ele deu, ele fez um apanhado geral de toda a sua carreira, gravou todos os maiores sucessos aqui, né, parte deles, né, 20 músicas, e esse álbum aqui acabou vendendo mais de um milhão de cópias, um milhão e meio, pra ser mais exato. E foi um sucesso estrondoso, aqui tem versões definitivas de suas músicas, músicas que já eram geniais, ele conseguiu tornar, tornar ainda mais perfeitas, né. E de lá pra cá, Zé Ramalho continuou fazendo outros discos, veio durante toda a década, aí depois do ano 2000, gravando ótimos discos, enfim, produzindo, né, o último álbum dele, no ano passado, esse eu não tenho na minha coleção, chama-se Ateu Psicodélico, é um álbum também, mantendo aquela pegada, meio com a influência, né, a influência não, o jeito nordestino de ser, e ao mesmo tempo, assim, com os lances mais, assim, justamente como o próprio título entrega, os lances mais psicodélicos, né. Então, esse vídeo aqui, eu faço em homenagem ao Zé Ramalho, né, que é paraibano, e por coincidência, ontem eu estava em Curitiba, né, fui numa feira de discos em Curitiba, e ao sair dessa feira, né, encontrei, ali numa das esquinas de Curitiba, uma pessoa que me parou, assim, do nada, assim, e gritou pra mim, ei, você não é o cara que faz os vídeos dos discos, né, aquilo me surpreendeu, de certa forma, né, no começo até estranhei, né, mas ele me parou, assim, foi muito gentil, e por uma coincidência, né, ele é paraibano, né, que é o Jairo Lima de Araruna, né, ele até me entregou isso aqui, né, que é o trabalho dele, ele faz, assim, uma espécie de, ele faz poesias, né, ele é um cara que escreve muito sobre, sobre, assim, música, sobre temas, e de forma geral, né, então ficou bem interessante aqui, eu estava lendo aqui o que ele me passou, né, e até tirou uma foto comigo, e eu falei pra ele que ia fazer esse vídeo do Zé Ramalho, em homenagem a ele, né, que é também paraibano, e é um seguidor aqui do canal, então, pra você, Jairo, aí, fica aí registrado, muito obrigado aí pelo seu carinho, né, e quem quiser aí também, continue seguindo, continue compartilhando, assistindo o canal, né, e muito obrigado mesmo a todos aí que gostam do que eu faço, mesmo sendo uma coisa simples, vou continuar fazendo sempre que possível, então, esse vídeo aí é uma homenagem ao trovador paraibano genial Zé Ramalho, um abraço a todos.